Olá crianças, então hoje sexta-feira, né, o último dia letivo desse mês de outubro, terminando mais um mês, né, graças a Deus conseguimos passar todo esse mês, vencemos mais um mês, né, e já semana que vem começa novembro, estamos caminhando para terminar esse ano, mas enquanto isso, para a nossa aula de português, hoje a gente vai pegar o nosso livrinho de carigrafia, peguem lá para a tia, a livrinha de vocês, de carigrafia, páginas 53 e 54, tá bom? Vamos fazer aqui junto com a tia? Peguem o material de vocês, como a tia sempre fala, se você quiser fazer, pausa o vídeo, faz toda a atividade da 53 e da 54 e depois você só vem corrigindo, tá bom? Dá o playzinho aí e vai corrigindo. Ou então, quem quiser acompanhar com a tia, fazer junto, vamos lá. Nós temos aí sílabas com GU, G-U. Existe água em outros planetas? Vamos ler aí. Sim, mas os cientistas concluíram que dificilmente se poderá encontrar água em estado líquido ou em grande quantidade nos planetas do sistema solar. Em Urano e Netuno, existem sinais de água em forma de neblina. Vênus tem água no estado gasoso em sua atmosfera. Em Júpiter e Saturno, acredita-se que exista água congelada e Plutão pode ser considerado uma grana de bola de gelo sujo, formada por água e minerais. Já em Marte, a água existe nos estados sólidos e gasoso. Recentemente, foram descobertas pistas de água corrente saudável neste planeta. Então, informativo, né? Na questão número 1, aí dessa página 53, fala assim, ó. Sub-substitua os números por sílabas e forme palavras. Então, nós temos aí, ó. De 1, Lho, 2, Pé, 3, Ri, 4, Rá, 5, Tré, 6, Tá, 7, Gu, 8, Gu, 9, Guá, 10, A, 11, Do. Então, a gente vai substituir aí os números pelas sílabas e vamos formar palavras, beleza? Então, ó. Então, ó, 2 mais 5, mais 7, mais 1, 2, temos, Pé, 5, Tré, 7, Gu, e 1, Lho. Então, formamos a palavra, pedregulho. C3, mais 6, mais 4, vamos lá, ó. Gui, 6, Tá, 4, Rá. Então, formamos a palavra, guitarra, 10, mais 7, mais 8, A, 7, Gu, 8, Gu, A, agulha, 10, mais 9, mais 11, 10, A, 9, Guá, e o 11, Do. Formamos a palavra, agulha, 10, mais 7, mais 11, A, do 10, 7, Gu, e o 11, Do. Formamos a palavra, agulha, e 3, mais 10, Gu, A, formamos a palavra, guia. Beleza? Na questão número um, fizemos as palavrinhas, né? Na questão dois, fala assim, ó, junte as sílabas e formem palavras. Então, nós temos aí sílabas como gui, gué, go, fi e com ga. Então, na primeira, nós temos aí, ó, gui mais o vai ficar, vamos lá, então, juntando as sílabas, guiso. Ok? Depois, gui-ta-ra, gui-ta-ra, o que aqui é com, ó, gui. Beleza? Embaixo nós temos um gué, gué. Vamos lá, formando as palavrinhas. Guerra e guerrilha. Guerrilha, ok? E temos com go, go, gole, gole, gota, gota. E do outro lado, temos com fi, fi, figo, figo e figa. Atividade fácil essa, né? E para terminar aqui, são dois, com ga. Ga. Galho. E gaveta. Ok? Na questão 3, está falando assim, ó, circule, o ga, gu, ga, go, gu, gué, gui, das palavras e depois escrevas. Então, vamos lá, na questão 3, vocês vão simular para tirar sílabas e vão depois escrever a palavra. Então, de agudo, agudo, vocês vão simular para tirar, ó, o gu, agudo, garagem, guilherme, guilherme, aguado. Agudo. 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 Ó, aí temos aqui, ó. Ga, gui, né? Gui e agu, aguado, agu, com g, u, agu, né? Vamos usar a palavra aguado. Vamos aqui do lado. Agulha. Agulha, está dando para ver? Agulha, guindaste, 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 guerrilha, guerrilha, gorila, gorila. Ó, deixa a tia virar aqui um pouquinho para vocês verem lá. Então, ó, agulha, circulamos o gu, temos aí também, ó, guindaste, lá o pé de para circular o gu, guerrilha e gorila. Ok? Ok? Aí vocês reescrevem a palavrinha embaixo da palavrinha escrita, tá ok? Aí fizemos essas atividades. Vocês vão fazer para a tia com o dever de casa. Vou anotar bem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão fazer como dever de casa. Ó, dever de casa. A página, deixa eu só conferir aqui. 55. Ainda do livrinho de caligrafia, tá bom? Façam aí para a tia, beijo para vocês e até a próxima aula.